É que eu também passei por esses maus bocados, sofri, chorei, largado, e não te esqueci, não, 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 não... São muitos momentos guardados em vídeos, fotos e também na memória. Aqui, Lucas lede quando ainda era uma criança, cantando com Cristiano Araújo. Foram 20 anos de uma amizade que marcou. Foi baixão mesmo, a primeira vista com ele. A primeira vez que eu encontrei mesmo, a primeira lembrança que eu tenho do Cristiano, foi na chácara do Silvio Luciano, que era empresário de Zé Zé de Camargo e Luciano na época. Eu sentado no colo do Silvio Avelino, pai do Leonardo, tocando viola, assim, ele não tinha dupla ainda, não tinha começado essa carreira, e quem levou a gente foi a Wagner, que é uma grande amiga nossa, em comum, inclusive, e eu nunca me esqueço, eu tocava, foi a primeira vez que eu ganhei uma nota, eles enfiavam dinheiro, assim, dentro do violão, e nós tocando, e tocando. Eu olhava para a cara do Cristiano e falava, cara, que massa a vida desse menino. Cristiano Araújo assessorou o Lucas lede, e foi quem deu o pontapé na carreira dele. A falta que o cantor faz está nas pequenas coisas, e é cantando que o amigo busca homenagear o cantor. Preciso de um remédio, que cura essa saudade, que diminua a dor, que no meu peito invade, e me cura ou me ajude a esquecer. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que gire os sintomas que me causam dor, Eu não sei mais o que vou fazer, se vai curar o meu remédio, é você. Ele passava, tipo, me buscava na escola para me dar a dura quando eu dava trabalho com meu pai. Ele me dava oportunidade, assim, a gente saía do show, a gente ia para a lan house, joga CS, computador, Counter Strike, essas coisas. Muitas, muitas histórias mesmo, que marcaram, fora as turnês, né, que eu realmente ia em quase todos os shows, por ser do mesmo escritório, por ele ser meu empresário, então, tipo, a gente fazia a abertura de quase todos mesmo. Quem conheceu Cristiano Araújo de perto, garante, era um homem irreverente, ao mesmo tempo dono de uma simplicidade admirável. Estava no auge da carreira e voltando de um show, quando foi vítima de um grave acidente na BR-153. Cristiano e a namorada dele, Alana Moraes, não resistiram. Deu seis horas da manhã, eu estava acordando para ir para a aula, já recebi as mensagens no grupo, né, dos empresários, falando, tipo, eles mandaram como se fosse uma mensagem errada, o coração dele está parando, aí, tipo, não entendi, foi muito, aí meu pai já chegou lá no quarto, me acordando, Lucas, Lucas, o povo, o Cristiano sofreu um acidente. Aí, tipo, a gente acha na hora da notícia que vai dar tudo certo e tal. E, tipo, assim, para mim foi muito pesado, porque eu que apresentei a Alana e ele, sabe, tipo, eu peguei na mão da Alana no dia, eu conto isso às vezes nas lives, é dureza para mim, porque ela falou, não quero, não quero, não quero. E eu puxei ela e falei, vamos, que ele é gente boa demais, você vai gostar, sabe. E aí a gente foi, e aí, tipo, quando tudo isso aconteceu, eu fiquei, né, nossa, tipo, quer ou não, a gente fica muito, muito abalado. E, nossa, para mim foi um, é um dia, assim, que eu, tá doido, eu odeio lembrar dele. Cristiano Araújo foi enterrado no dia 25 de junho, um dia após a morte aqui no cemitério Jardim das Palmeiras. O lugar estava lotado de gente, fãs, parentes, amigos, todos, prestando uma última homenagem. Aqui é, até hoje, um dos túmulos mais visitados de Goiânia. Tem um violão ali, feito na planta, para representar a paixão do cantor pela música. E na mesma quadra, há seis túmulos, apenas de diferença. Está enterrada a namorada, Alana, que também morreu no acidente. Nos anos seguintes, a data foi pretexto para a homenagem. E esse ano, do mesmo jeito. Nas redes sociais, mensagens de fãs e amigos relatam a saudade. E mesmo sete anos depois, as pessoas nas ruas se lembram dele e algumas falam com carinho em relação ao cantor. Uma personalidade muito forte na cultura goiana, né, e o cara que marcou bastante. Todo cantor goiano, mesmo que a gente não conheça pessoalmente, é alguém da nossa família. Alguém que está ali no dia a dia. Foi triste, né? Final triste. Ficou um legado. A humildade, a alegria, brincadeiras de um jeito único de cantar. Fazem de Cristiano Araújo, um artista inesquecível. O cara foi gigante. E ele pensava muito nisso aí. Se um dia eu morrer, eu ia fazer a diferença. Ele fez muita diferença. Eu ia falar que a missão foi cumprida, né? Eu acho que... Só isso. Missão cumprida mesmo, mano. O que temos pra hoje é saudade. O que temos pra hoje é saudade.